olá pessoal galera do canal se miguel oi gente com perdido com latido oi um oi por nós aqui dentro do do bisaco limbo na olha ali parece um gelo está vendo um gelo aqui só um caquinho de uma você vai pai que tem pedra aí cuidado a cobra aí rapá daqui a pouco eu vou olhar aí o que tem olha isso aqui gente que louca eu vou usar esse aqui como palito de dente não se branquinha guardar ele para espalhe tal dele na hora que precisar muito chique esse homem ali de dentro de cristal ó o tamanho ainda tem um lodinho aqui embaixo que ainda para enfeitar então guarda aí na bolsinha pequenininha aqui outra olha olha ó ó o mini cristal Zindi vai apoiar na correntinha e pendurar nosói no pescoço se dá uma olhada para cá o povo cava tudo aqui curioso para saber o que que está cavando aqui se tem ouro cristal não é porque tem um monte por cima da terra tem que ver se está cavando pacha ouro mas acha também onde separa sem encher a barriga chove lava fica brilhando brilhando aí aqui agora parecendo uns tatu aqui não pega não larga aí é curioso para saber o que está cavando aqui também quero achar o cristal cristal tem bastante precisa encarar olha tamanho do tijolo acho que é isso que está rachando aqui ó é isso aí é isso grandona que escasse pega só de um quilo para cima não vem tá pegando só essas mil diquinhas assim olha olha que druzinha você está vendo a outra que virada aqui ó que é aquela ó ó druzinha assim a gente leva que é pequenininha né não é pesada e na palma da mão perfeita pontinha tudo inteirinha aqui tá menos aqui também tem outra rio olha aqui tá aranha aqui ó olha nós aí ó eu vou deixar separadinha cuidando os cristais ele eu gosto dessas assim eu gosto dessas assim eu vou lá no jornal para não quebrar que lindo que não é e certo é isso que fica com de duíde também não pode ser deve ser também as druzinha muito chique vamos colocar para enfeite qualquer lugarzinho fica que mais aqui ó ó ó que ativado ali né não tanto vai levar essa aí também não né que mais aqui ó levar se alguém quiser mais aqui ó ó aqui levar essas assim ó olha a cara dali ai que linda ó ó tá cheio olha olha essa eu quero não não olha deixa eu te morder olha linda gente vai dar uma olhada no chão para vocês verem ó vamos tentar esses cristais aqui ó ó aqui para vocês terem uma ideia como que tá aqui bonitinho o gatal ó ó essa druzinha aqui é chique demais também uhum daí eu vou levar ó essa druzinha com lodolita e mais aí que lindinha vai dar uma sacola aí mas mas vai quebrar hum vou levar na mão peraí cheio cheio gente olha isso daqui eu vou levar na mão que coisa hein linda linda que cristalzeiras ah não não esquece isso aqui não aguarda isso não vai ficar por aí vamos catar os cristalzinhos aqui aqui os bonitinhos ó ó pegando só esses assim uhum só assim ó esse aqui é a druzinha também é a druzinha separadinha assim vê se não tem mais bonitinha perdida aqui a druzinha druzinha druzas aglomerados de cristais olha o jeito dessa aqui formou um minério diferente aqui ó legal ó parece ser uma uma pequena selva de pedra a selva olha que legal olha esse aqui a xixi ó mais aí parece um gelo duas linda vamos olhar aqui por isso que eles vêm quebrar aqui eles já sabem o lugar que tem né é os povos vêm quebrar aqui as pedras eles nem levam essas druzinha não eles largam tudo aí joga fora em algum lugar tá vou ali atrás naquele buraco ali olhar o que que tem lá dali mas já sai pra lá brusa brusa região das brusas aí outra desvermeada só com o ato de ferro linda olha a região como que é se quiser só entrar em contato né sim miguel região onde nós estamos no mundão instagram mundão cheio de cristalzão aí ó e passa em cima e não pega mais ó vai embora olha ali olha ali olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá olha a druz aqui olha olha aí olha aí olha aí olha aí deixa aí que é deles os caras montou aí de repente depois vem pros carros esses grandão aí não leva não olha aqui vamos mostrar né já tá aqui olha 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 aí mais ali se deixou montuadinho vai que depois eles vem buscar de repente eles não levam pra pra leitoso né é deixou separado vai que eles aí talvez eles aí levar depois não sei deixa aí tem pedra pra todo mundo aí ó drusas e drusas e drusas ó esse aqui que legal esse aqui que legal deixa aí tá mais aqui ó vamos ali no outro buraco ali embaixo olha aí olha aí olha aí olha aí ó catei vem catando a mão tá cheia tem que guardar ali de novo tem que parar todo lugar que para assim ó olha o outro durozinho aqui aglomerado nossa quem gosta fica louco aqui olha aí tantos cristais muito 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 como é que pode ter uma região assim né rica de cristais olha tem que passar essas mais pequenininho aqui eles não pegam não tá nem aí larga tudo aí mas mesmo assim parece que eu gosto do maior nem todo é só as limpa é só as bem transparentes descer ali naquele outro buraco ali que eu falei faz hora viu o que que tem ali depois nós já termina olha aqui ó eu vou descer o que macho aqui ó feijão só pedra dentro do mato afora olha cheguei achando uma aqui bonita ó aqui é um morro assim meio uma grota aqui ó fizeram umas escavação aqui olhando essa aqui gente olha e aí e aí até lá embaixo para ver aproveitar que já tô aqui e olhar tudo aqui para baixo dura tá a druja aqui e aí olha é essa meio citrinada isso aqui olha a cor desse aqui olha amarelo não sei se é só superficial Tem muitas pedras que às vezes a gente acha que é uma cor Quando você lava, eu vou pôr ela naquele limpa pedra que a gente compra no mercado Aí ela solta tudinho, sujeira às vezes em volta Aqui, ó Uma dúzia Olha aqui, isso aqui Que pedra linda Colorido lá dentro, ó Aquele colorido Por causa das trinca que dá essa colorida aí, ó Achei um diamante Achei outro, fiquei rico Pensou se achasse diamante um atrás do outro Parece um gelo Gelo Pedra de gelo seco Que não derrete nunca O povo às vezes brinca porque tem uns que mostram as pedras e falam, isso aí é gelo, é gelo O zetinho derrete não Olha essa druja ali, cavuca ela ali, olha ali Cavuca a druja? Cavuca Tá duro? Tá duro aí pra dentro, hein Tá assim, fascinando Ah, olha Nossa Não sei que ela ia estar cribada aqui Vai Olha aí, Spike Tem cobra aí, rapaz Spike Vai daí, rapaz Agora sim Não tá entrando dentro de moita aí não, rapaz Ai, que madruzinha, ó Essa aqui é chique Ai, que bonitinha Essa é bem perfeita Isso aqui eu quero Isso aqui Coloquei aqui bem Bom, nós já vimos o que tem aqui no buraco, né Agora vamos embora Chega Chega, né gente Levar a pedra todo mundo Próximo dos curvelos Que maravilha, olha Aqueles arco-íris lá dentro Que o povo gosta Olha Parece um Valeu, gente Depois nós volta mais Daqui a pouco nós volta Não sei se eu vou voltar aqui Mas nós volta Nos vídeos aí Ó mais Tchau, gente Foi na escola Spike Será mole que é veaco No mato veaco Bora Fui Vai pegar um cachorro perdido aqui Quem achar aí